Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais uma galera Boa tarde Vamos iniciar a nossa segunda semana da pré-temporada A primeira semana, atingimos o que a gente queria Que é chegar aos 35km Essa segunda semana, temos que chegar a 30km De 30km a 35km A segunda semana, temos que chegar a 30km a 35km Então começa o trabalho com mais velocidade Mais até usado no jogo mesmo E a velocidade de joga Cada dia já vai ganhando ritmo Não é só os jogos que dá ritmo de jogo Os treinos também Bora Chegou! E aí 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 O que é isso? Então, eu acho que a gente vai fazer o que eu acho que a gente vai fazer o que eu acho. Eu acho que o corpo está bem acima, mas eu acho que eu tenho um pouco de trabalho. Mas eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu não sei. Eu acho que o desafio é o que eu acho que eu acho que eu acho que é um problema. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Eu acho que não tinha visto o tempo, que não tinha mais tempo. Então, eu acho que o time de ir embora, eu vou fazer o time de ir embora. Eu sou o time de ir embora, eu vou fazer o time de ir embora. Eu acho que eu estou com um tempo de verificar, então eu vou fazer o time de ir embora. Obrigado. 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 Como eu sou, eu acho que eu sou um estrangeiro, mas eu sou um estrangeiro e eu sou um estrangeiro. Neste sentido, como você gosta dele, se tiveram semuanya. Se você gosta dele, se você gosta dele. Se você gosta dele depois de nacida os seus estilos. Se você gosta dele, se você gosta dele, se você gosta dele. Como se está no campo, se não pode entrar em casa, como se está na área de casa, como se está na área de casa, que eu acho que não é uma coisa mais fácil. Como se está na área de comunicação, como se está na área de fazer isso, como se está na área de casa, Mas como se é o nosso trabalho, eu acho que o mesmo tempo é criado. Por isso, eu acho que o mesmo tempo que eu acho que eu acho que... Eu acho que o mesmo tempo eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que... Por exemplo, por exemplo, eu sou uma experiência do que se aprendizer, eu sou uma jogadora como se pichinho tem queimar, ou seja, que se o seu trabalho, qual é como se você conseguir, eu sou uma jogadora quebra. Eu sou uma jogadora quebra, como eu sou uma jogadora quebra, eu sou uma jogadora quebra, eu sou uma jogadora quebra, Quanto dizer, como se a gente tem que viver o meu experiência, que é um nível do seu seu presente, e também inscrito com a companhia com o seu futuro, e quer que seja mais uma nova coisa que possui. e eu quero ir pra cima que eu quero ir pra cima A equipe do time é o jogo de J2 e o jogo de J1 que eu quero ir pra cima mas não é mas não é fácil mas é bom para o jogo para o jogo para o jogo para o jogo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri